Música Nem sei se há fronteira Só penso em caminhar Acho que a cada passo é hora de voltar Só chego imaginando a estrada é meu lugar Desafio é pensar, papo cabeça é desafio Desafio Sebrae Desafio é pensar, papo cabeça é desafio Desafio Desafio, Sebrae Duvidas pulsam em mim, posses, crenças, momentos Cato qualquer certeza entre verdes e cimentos Adoro e odeio tudo Sou par, sou batimentos Desafio é sentir, paixão segue é desafio Desafio, Sebrae Desafio é sentir, paixão segue é desafio Desafio, Desafio Sebrae Traço o meu caminho formando opinião Não, banalizo o meu norte O futuro é feito a mão No portal que adentrei E entrará uma multidão Desafio é agir Mão na massa é desafio Desafio Sebrae Desafio é agir Mão na massa é desafio Desafio Desafio, Sebrae Papo cabeça é desafio Paixão segue é desafio Desafio Sebrae Paixão segue é desafio Mão na massa é desafio Desafio Sebrae Mão na massa é desafio Papo cabeça é desafio Desafio Sebrae Papo cabeça é desafio Paixão segue é desafio Desafio Sebrae Paixão segue é desafio Mão na massa é desafio Desafio Sebrae Mão na massa é desafio Papo cabeça é desafio Desafio, desafio...